Policiais Por trás desse nome se esconde aos piores marginais Que dizem proteger a lei e honrar a pátria Mas a verdade não é para a razão de os leis escandalhas Fazendo as delegacias Seus reinados com bota blitz a gritos suspeitos Lideram os adores esquemas de extorsão Mas por trás se esconde toda a corrupção Eles estão nas ruas E muitos vão dizer que eles vieram pra nos proteger Mas se verem os suspeitos não querem nem saber Primeiro atiram sem ter o porquê E se você os denunciar Uma bala na cabeça você vai levar É por trás das câmeras da TV A polícia diz, diz nos proteger Mas a noite age ao contrário Pessoas sendo vítimas desses policiais Clá, clá, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, homens da lei Clá, clá, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, homens da lei Mortes, vemos todos os dias em atos de covardia Pois não tendo como se defender Eles abusam de seu poder pra nós Eles não dançam sempre definindo suas vítimas no dedo É aquele ali, vão logo tirando a conclusão Para a parede e algemas na mão Para o meio do mato você é arrastado E uma arma é montada em sua direção De repente o tiro é disparado E uma vida é arrancada sem compaixão Por esses falsários que dizem ser a nossa proteção Clá, clá, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, homens da lei Clá, clá, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, homens da lei A polícia na rua faz seu próprio sistema Tira o porrada, esse é seu limão Mãe, mãe, mãe Chora por seus filhos Que na calada da noite foram abatidos Atidos por serem confundidos com bandidos Há muito tempo eles vêm agindo assim Acredindo as pessoas sem nenhum motivo Aonde estão os nossos direitos que pela polícia Vem sendo violados Há muito tempo Clá, clá, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, homens da lei Clá, clá, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, homens da lei Jovens inocentes sendo agredidos Por estar nas ruas vivendo como mentiros Sofrimento, reabrando aqueles que ali estão Devontas, mundo que está, tá, tá, seu corrente Sendo torturados por homens que não tem um pingo de competência Se ao menos estivessem prendendo os verdadeiros bandidos Mas neste país ou em qualquer lugar Vemos o contrário, nas ruas estão Os assassinos, fardados, seus calibres pesados Se sentindo como reis Fazendo das ruas Seu reinado Clá, clá, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, homens da lei Clá, clá, bem, bem Eles dizem que atiram muito bem Ela é só os, os, homens da lei Portanto, fiquem atentos com esses belandres Pois é, homens da lei Pois é, homens da lei O que é, homens da lei Legenda por Sônia Ruberti